Olá, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado nesta semana, semana de decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. O Ibovespa não evoluiu, não conseguiu passar os 129.100 pontos, recuou, sentiu um pouquinho ali, os investidores mostrando mais cautela. Mas esse movimento aqui, se a gente olhar o mercado americano, a gente viu o oposto. Bolsa americana foi o destaque, em especial o S&P 500. Marcou uma nova máxima, máxima histórica, passou dos 4.900 pontos. Isso pode ser, sim, uma sinalização positiva, pelo menos o que o mercado chega para a quarta-feira decisão de juros, de uma maneira bastante otimista. Então, acho que esse é o ponto positivo do pregão dessa segunda-feira. Olhando agora para o mercado americano, vamos ver como que ele foi hoje. Começando com o S&P, como eu já falei, marcou máxima, fechou acima. Então, repara que o S&P começa a se afastar já do topo histórico anterior, os 4.820. Isso é um bom sinal. O Nasdaq não passou a máxima da semana passada, mas de qualquer forma, aponta para ela. Então, é um ponto positivo já para a gente ficar atento. O índice Small Caps não passou resistência, mas apontou para lá. Então, está apontado para resistência. Ibovespa. O Ibovespa, como a gente já comentou, não conseguiu passar os 129.100 pontos. Aqui no Brasil e nos emergentes, a gente vai ver que foi um pregão de mais cautela. Quando a gente olha aqui, por exemplo, esses ETFs, a gente olha, por exemplo, o Chile. O Chile caiu hoje, 0,73. Pelo menos nesse momento, está caindo. Se a gente olhar, por exemplo, o México, está caindo 0,2. Se a gente olhar, por exemplo, o Brasil, o EWZ, caindo 1,20. África do Sul, caindo 1,30. Então, o sentimento para emergentes hoje foi mais de cautela. Quando a gente fala de Ibovespa, como eu já comentei, não passou os 129.100. Quando a gente olha para as Small Caps, elas já deram alguma sinalização um pouquinho mais de fraqueza. Até sentiram mais a queda. Então, dá já algum ar aqui de intraday, de retomada, de chegar na quarta-feira mais perto do suporte. Pelo menos essa é a leitura que está dando para fazer aqui do pregão até o momento. Então, é um pregão onde o intraday começa a apontar para baixo e podemos chegar aqui a super quarta na região do suporte. Pelo menos é isso que está mostrando até o momento. Índice industrial da mesma forma. Hoje o dia aqui é de retomada do movimento de baixo. Índice de materiais, idem. Índice de energia, esse aqui um pouquinho mais contido, mas de certa forma já apontando para baixo, perdendo mínima de sexta-feira. Índice de consumo, testando o suporte já, esse já mais evoluído, mais avançado. E o índice de imobiliário ainda ensaiando aqui uma retomada. E para fechar, o índice financeiro também ensaiando aqui uma retomada, mas de qualquer forma com uma volatilidade bastante pequena. Vamos falar assim dessa forma. Ainda continua com pouca volatilidade esse setor aqui e perto da média móvel de 21 períodos. Por hora, é isso. Lado positivo, Bolsa Americana marcando nova máxima. Lado negativo, os emergentes ainda continuam sentindo um pouquinho mais ali, principalmente aí talvez a espera da decisão de juros lá nos Estados Unidos. Lado positivo, os emergentes ainda continuam sentindo um pouquinho mais ali. Lado positivo, os emergentes ainda continuam sentindo um pouquinho mais ali. Lado positivo, os emergentes ainda continuam sentindo um pouquinho mais ali.